Morre um ídolo do automobilismo brasileiro. O piloto Gil de Ferran morreu na tarde dessa última sexta-feira aos 56 anos de idade após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto dirigia na Flórida, nos Estados Unidos. Vencedor das 500 milhas de Indianápolis em 2003, ele também conquistou a Fórmula 3 inglesa e foi bicampeão de kart. Gil estava testando um carro privado no momento quando se sentiu mal, parou na estrada dos boxes e foi levado para o hospital, mas não resistiu. Gil deixa a esposa Angela, os filhos Anna e Luke. Gil de Ferran nasceu em Paris, na França, mas se considerava brasileiro. Filho de Luke Ferran, engenheiro da Ford que criou o EcoSport. Gil foi morar no Brasil aos 4 anos de idade e levou o nome do país para os mais altos pódios do mundo. Como tantos outros pilotos, Gil iniciou sua carreira no kart onde conquistou títulos como o brasileiro de 1987 até tentou seguir os passos do pai na engenharia, mas abandonou. Ele preferiu os rumos da Fórmula Indy, da Fórmula 3, do kart e conquistou muitos títulos para o Brasil.